O ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, se tornou réu por corrupção, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Após investigações do Ministério Público do Rio, a justiça aceitou a denúncia contra Eduardo Paes. Ontem foi cumprido um mandado de busca e apreensão na casa dele. Esse processo está correndo sob sigilo de justiça. O responsável por expedir o mandato foi o juiz Flávio Itabaiana Nicolau, que é o titular da 27ª Vara Criminal do Rio de Janeiro. Parece que a candidatura dele à prefeitura do Rio sofreu um baque. Ninguém duvidava de que isso poderia acontecer. A ligação muito forte do ex-prefeito do Rio com os presidiários Sérgio Cabral e Lula era muito grande. Tanto que ele vivia afirmando pelos quatro cantos que nunca foi tão fácil governar com Lula e Cabral. Talvez a gente possa imaginar o porquê. Eu lembro do Eduardo Paes, quando ele era subprefeito da Barra da Tijuca, na gestão do ex-prefeito César Maia, pai do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Eduardo Paes era um sujeito bastante ativo e focado no seu trabalho e também na solução dos problemas, que na época era um tormento para os moradores da região. Ele fez uma boa base eleitoral e depois partiu para outros voos. Chegou a brigar com o padrinho César Maia. Ele foi deputado federal e depois concorreu à Prefeitura do Rio, onde ele foi prefeito de 2009 a 2017. O Rio mudou muito com o Eduardo Paes. Disso aí eu não tenho a menor dúvida. No início do seu primeiro mandato, ele colocou ordem na casa e mudou a cara do Rio, justiça seja feita. Mas o custo dessa mudança, ninguém ainda sabe direito. O atual prefeito, Marcelo Crivella, tem uma ideia aí das dívidas deixadas por ele. Embora o Eduardo Paes diga que deixou tudo no lugar quando saiu. Mas tem aí uma herança de Copa do Mundo e Olimpíadas, né? E a gente sabe que não é pequena. Resta a gente saber aonde que ele deixou tudo no lugar. A ligação dele com o Cabral e com o Lula sempre foi escancarada. Pegaram o Lula, pegaram o Cabral, que já tem mais de 300 anos de prisão. E o Eduardo Paes não ter nada para esclarecer é no mínimo esquisito. Na semana passada, o Partido Democratas oficializou a candidatura de Paes à Prefeitura do Rio. Ele ainda disse que foi com muita alegria que recebeu a indicação do Democratas nessa oficialização da candidatura à Prefeitura do Rio. Na ocasião, ele era do PMDB. Ele agradeceu a confiança do novo partido e de suas lideranças. Mas e agora? Agora é abrir o jogo, né? Hoje, Eduardo Paes foi intimado por fazer campanha eleitoral antecipada na internet e depois a gente do Ministério Público Eleitoral do Rio cumpriram o mandado de busca e apreensão no apartamento dele, aqui no Rio. Nesse processo em que ele virou réu, ele está sendo acusado de receber cerca de 10 milhões e 800 mil reais do empreiteiro Odebrecht para sua reeleição em 2012. Segundo informações, parte desse valor teria sido paga por meio de contas em um paraíso fiscal nas Bahamas. Isso tudo aí veio à tona com a colaboração premiada do Sr. Benedito Júnior, que era o responsável por aquele Departamento de Operações Estruturadas da Odebrecht, onde o Eduardo Paes tinha o apelido de Nervozinho e o Rodrigo Maia de Botafogo. A coordenação da propina era feita pelo braço direito de Eduardo Paes, o hoje deputado federal, Pedro Paulo, que na época do recebimento da propina era secretário da Casa Civil. Tem também aí uma agência de publicidade envolvida e disseram que as entregas do dinheiro aqui no Brasil eram feitas por carros fortes que chegaram a levar até lá, nesse endereço, milhões de reais em espécie. E tem outros endereços aí que foram descobertos. O Eduardo Paes demonstrou indignação com a operação de hoje e disse que estão fazendo aí uma interferência no processo eleitoral. Ninguém pode acusá-lo de nada por enquanto, mas, pelo visto, os indícios são muito fortes. Vamos ver aí o desenrolar dos fatos. Por enquanto, ele diz que a sua candidatura está confirmada. Mas se ele tiver culpa no cartório, é bom que nem entre na disputa pela prefeitura, porque aí vai ser menos um sugador de cofres públicos se for comprovado o seu envolvimento, é claro. Mas só pelas ligações dele passado recente, com gente do tipo Sérgio Cabral, Lula, Pisciani e outros, a gente pode imaginar o que vem por aí. Está na hora de passar o Brasil a limpo. Essa semana, novos governadores deverão ser indiciados ou pelo menos receber visita da Polícia Federal. Tem muito ladrão de colarinho branco andando solto por aí. Esse pessoal precisa ser contido. Eles já ultrapassaram todos os limites. Mas o nosso Rio de Janeiro vai de mal a pior, né? Se o Eduardo Paes deixar a disputa, até agora ficam aí o Paulo Marinho, que aqueles que o conhecem sabem do que é capaz. Tem também Ciro Garcia, do PSTU, e a Benedita da Silva. Esses dois aí a gente não precisa nem comentar. Tem o Fred Luz, do Partido Novo, Glória Heloísa, do PSC, e Hugo Leal, do PSD, que ninguém conhece. Tem a Renata Souza, do PSOL, que ninguém conhece também, mas o Rio merece uma prefeita afinada com as ideias desse partido. E, finalmente, o atual prefeito Marcelo Crivella, que não é nenhuma Brastemp. Mais uma vez eu digo que o Rio vai de mal a pior. Saudades de um Carlos Lacerda e de um Negrão de Lima. Ah, como deixaram saudades. E é com esse sentimento de luto que eu me despeço de você. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri